O Brasil pode parecer muito distante, geograficamente falando, da Rússia e Ucrânia. Mas toda a cadeia produtiva do agronegócio mundial sente o reflexo do conflito. É como um castelo de cartas. Quando você mexe numa carta, todas as outras são afetadas em cadeia. A Ucrânia, principalmente, é um importante fornecedor de milho. Ela, juntamente com o Brasil, Estados Unidos e Argentina, são exportadores desse cereal. Então, fora do mercado, ela acaba aumentando a demanda desse produto para os outros países exportadores, que aí, no caso, Brasil, Estados Unidos e Argentina. Então, o primeiro impacto que a gente pode esperar é uma maior demanda pelo milho brasileiro. Esse milho que está plantado vai ser colhido no segundo semestre. A Ucrânia é um dos quatro países exportadores de milho. A produção, neste ano, vai ser afetada por conta da guerra. No mercado, haverá redução de oferta, mas um aumento da demanda do grão. O que vai encarecer o milho e impactar em vários setores do agronegócio, como a suinocultura, produção de aves e carne bovina, refletindo no bolso do consumidor. O milho é um insumo à produção de aves, suínos, pecuária de corte, pecuária de leite. E o aumento desse produto, numa condição muito maior, acaba impactando o custo de produção dessas atividades. E a gente sabe que a Ucrânia é um dos quatro maiores exportadores de milho do mundo. E ela saindo do mercado, se a questão do confronto continuar, ela vai trazer impacto de demanda para outros países exportadores, como o Brasil. E tudo isso, a gente pode ter influência em relação ao preço, demanda, oferta desse cereal, mercado interno, exportação. Tudo isso aí volta a refletir, visto essa questão do cenário, do se confronto continuar, como a gente está vendo que ele está continuando. Que o Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do mundo, você já sabe. Mas, por outro lado, importa mais de 85% de fertilizantes que consome, como o cloreto de potássio, ureia e fosfato. É por isso que impacta, já que a produção agrícola precisa desses insumos. Houve a necessidade de uma maior capitalização dos produtores, para que eles arcassem com esse aumento do custo de produção pequeno, e eles ocorreram em cadeia. Primeiro foram os fertilizantes, posteriormente os defensivos, e agora observamos também o custo muito elevado dos combustíveis. E isso também é um reflexo desses conflitos internacionais, principalmente esse, entre rússia e rússia. Uma alternativa é investir em biofestilizantes e também na integração lavoura e pecuária. E o produtor também tem buscado opções, principalmente por opções mais caseiras, né? A gente tem a questão de bioinsumos, biofertilizantes, pó de rocha, a própria integração lavoura-pecuária, ela é utilizada para melhorar a fertilidade do solo. Então, tudo isso tem sido trabalhado e tem sido buscado por produtor como opção para uma situação como essa, da incerteza frente ao mercado de fertilizantes. Ainda não é possível mensurar o tamanho do impacto da guerra no agronegócio brasileiro. Mas, diante de um cenário de crise, também deve surgir oportunidades de crescimento para o setor. Diante de todas essas turbulências e dessa reorganização da região política mundial que está ocorrendo nesse momento, existem sim oportunidades, né? É claro que a gente lamenta muito que está ocorrendo lá. Mas essas oportunidades estão ligadas a essas mudanças no comportamento dos mercados internacionais. Quer dizer, novos fornecedores de matéria-prima, novos mercados abertos à exportação. E isso vai se refletir diretamente para o produtor. A gente só não tem a real noção de qual é a grandeza disso. E nem de quanto tempo vai, vamos demorar para ter uma estabilização e um equilíbrio entre o preço dos produtos que nós recebemos e o custo de produção que nesse momento está muito elevado.